Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Good Offer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar aqui então qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Galera, nem eu imaginei que um dia eu iria fazer esse tipo de vídeo. Como bloquear ou remover todos os anúncios que estão aparecendo no sistema Windows. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E não, não é eu que estou inventando. Depois da última atualização de abril de 2024, a Microsoft começou através de telemetria a implantar anúncios no sistema do Windows. No menu iniciar, em configurações. Em breve, segundo que todo mundo está dizendo, vai ter também no Windows Explorer. Então, o negócio realmente está brabo. E como eu disse, não é eu que estou falando isso aqui. Já está acontecendo. Então, uma programadora, mulher, show de bola, viu? Desenvolveu uma ferramenta muito top. Que com apenas alguns cliques você consegue tanto desativar a possibilidade da Microsoft introduzir. Quanto remover qualquer tipo de anúncio que a gigante venha a colocar no seu sistema. Tá bom? Então, você vai ver todo esse passo a passo. Agora, no entanto, aproveite essa promoção da Kaspersky de 60% de desconto com o nosso cupom. Você já clica e já tem esse desconto especial. Aí você vem, escolhe o plano que melhor lhe atenda. Esse aqui é o mais top. Tem VPN ilimitada e um TI para lhe ajudar a remover vírus do PC. Aí você vem, seleciona ele aqui. Utiliza o nosso cupom de desconto. Você já tem 60 aqui já, tá? Já tem 60. Aí você coloca o nosso cupom GGSAIRO. Pode colocar. Beleza? Clique em ativar. E olha só. Você vai ter esse mega desconto especial chegando praticamente a 70% de desconto no antivírus da Kaspersky. Eu vou deixar os links para você na descrição e no primeiro comentário fixado. Assim como dessa ferramenta aqui totalmente de código aberto. Como eu disse, feito por uma mulher. Olha só que interessante, hein? É OFGB, né? O On Free Key Go Back. Não sei se é assim. Ou On Free Key Go Back. Enfim. É simplesmente esse layoutzinho aqui onde você vai marcar essas opções aqui. Tá vendo? Você pode marcar todas elas aqui para aplicar no seu PC Windows. Então você vem, acessa o link do primeiro comentário fixado na descrição. Aqui lá, teste. Aí você vem aqui e você baixa a ferramenta de 170 MB postado ainda pouco. É necessário que você tenha instalado no seu PC o Netformador que é 8.0. Se você não tem, no caso o runtime, você pode clicar aqui e fazer o download e a instalação logo em seguida. Para poder executar essa ferramenta aqui, tá bom? Baixou essa ferramenta aqui, beleza? Pronto. Depois de você baixar esse complemento aqui, você pode baixar aqui no site do GitHub. Executar. Eu já executei, inclusive, aqui o meu. E observe aqui que nós temos aqui, ó. Disable no File Explorer, ADS. São as opções que você vai poder marcar, tá bom? Daniel, o que cada uma delas faz? A primeira, ela vai remover, já até fala aí, né? Disable explorador de arquivo. Ou seja, explorador de arquivo do Windows. A segunda, dicas e anúncios para a tela de bloqueio. Ou seja, esses anúncios que aparecem na tela de bloqueio do sistema Windows. A terceira, configurações de anúncios. Anúncios, dicas gerais e anúncios. Anúncios, concluir em configurações do sistema. Anúncios de experiência de boas-vindas. Anúncios personalizados. Experiências personalizadas. Menu iniciar de anúncios. São a última opção aqui. Então, você pode marcar todas elas, como você está vendo aqui, ó. Marcou, já é automático. Você não precisa clicar em lugar nenhum, não. É só você marcar aqui, ó. Marcou, pronto. Simplesmente isso aqui. É só marcar todas as caixinhas. Aí, de forma, você clicou, ele já vai lá e já vai fazer o efeito para você, tá bom? Você pode fechar aqui, ó. Tá? Tanto é que se eu abrir ele novamente, todas essas caixinhas já vão estar marcadas. Ou seja, ele já faz automaticamente para você. Você simplesmente marcando. Você não precisa clicar em um botão para aplicar essas configurações aqui, não. Ele já vai fazer tudo para você de forma automática. Removendo, assim, qualquer anúncio que já esteja aparecendo ou que possivelmente a Microsoft venha introduzir no sistema Windows. E isso está acontecendo gradativamente, tá bom? Então, se você quiser utilizar essa ferramenta aqui, é só você marcar todas essas caixinhas aí. Por fim, convido você a assistir esse vídeo aqui, onde eu mostro como você pode baixar e instalar um sistema operacional Windows 11, a versão mais leve que existe para qualquer computador. É praticamente uma versão Lite. Praticamente não. É uma versão Lite, só que totalmente oficial. oficial, já está aqui em nosso canal. O pessoal está gostando muito. É muito bom. Obrigado. Show de bola. Aí, Augusto falou que o PowerShell não abriu, né? Bacana demais. Agora sim, ótimo vídeo. Parabéns, Daniel. Então, vocês podem verificar esse vídeo aqui no canal, mostrando como você pode, então, ter você na sua casa, sem precisar usar programa nenhum, certo? Beleza? Não é programa nenhum, apenas o PowerShell. Você vai conseguir utilizar, então, a ferramenta para ter o seu próprio sistema Lite do Windows 11, totalmente oficial Microsoft. Beleza? Nos vemos, então, em nosso próximo vídeo, meu nobre grupo Ciro Digital.